A 6 minutos das 10 da manhã, vamos à 2ª edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão com Nuno Markley. Título deste episódio... Mordeu o Cão. Dicas para cenas sexy que podem apimentar a sua relação. Ou então dar cabo dela em segundos. Parte 2. Isto é uma coleção de dicas que o site... Deixem-me só recordar que site é este. O site Daily Edge fez das dicas mais estranhas para a vida a 2 publicadas pela revista Cosmopolitan. Tenho aqui mais uma. São tudo dicas que supostamente indicam coisas que nós, homens, gostamos. E aparentemente nós... A Cosmopolitan é uma revista feminina. É uma revista feminina que dá dicas sobre uma vida feliz a 2. E neste artigo, o que a revista está a dizer às mulheres é aquilo que nós gostamos. É o que nós gostamos. Portanto, uma revista feminina a falar sobre o que nós gostamos. É verdade. E então cá está a dica que envolve berlindes. Disseste... Disseste... Disseste gelas? Gelas. Uma dica sexy que envolve gelas. Agora é que são gelas! É o depoimento de um rapaz que experimentou e gostou. É uma dica na primeira pessoa. E que diz assim... A minha namorada usa berlindes para me entusiasmar na cama. Espalha-os por toda a extensão do lençol. E eu gosto da sensação dos berlindes frios contra a minha pele quente. Não sei o que te diga. Ok. Antes de mais, é preciso ter muitos berlindes em casa para encher toda uma cama. Sim. Não é? Um abafador ao outro. E é preciso... Lá está. E é preciso ter os berlindes todos iguais. Sim. Porque tens um maior do que o outro, logo aquilo dá-lhe um desconforto. Pois dá. Pois dá. Mas não sei o que te diga. Berlindes na cama? Não estaremos a complicar demais. Não parece um jogo de EMB? Eu acho que um artigo sobre coisas que os homens gostam na cama... Fazia-se para ir com uma linha ou duas. Dos mesmos criadores. De pulgas na cama. Berlindes na cama! Bom, mais uma dica. Vamos a mais uma dica desta arrebatadora lista. Dicas. A lista das dicas íntimas mais bizarras já publicadas pela revista Cosmo nos últimos anos... Olha para esta. Telefone-lhe. Portanto, ao namorado. Telefone-lhe e convide-o para ir à sua casa comer a sobremesa. Quando ele chegar, esteja deitada à porta nua com pedaços de chocolate espalhados pelo corpo. Para ele trincar. Ok. Esta é para namorados, não é? Parece-se ao princípio que ainda vivem em casas separadas, mas ao mesmo tempo é impossível levar a cabo se o rapaz não tiver uma cópia da chave da casa dela, não é? Porque me parece sinceramente impraticável que ela possa abrir a porta da rua estando nua com chocolate em cima. É um facto. Mas recorda-te, o que é que a dica diz? Portanto, é para ela estar à porta? Deitada à porta? Sim, sim. Tipo, abre-se a porta e ela está lá, assim, deitada. Ah, do lado de dentro, não do lado de fora? Não, assim, do lado de dentro. Ok, não sei. Isso ia ser muito estranho. Para me dizer, se tens de estar à porta... Boa noite, vizinho. Boa noite, vizinho, então. Tudo bem? Estou aqui, deitada? Estou só aqui. Com chocolate. Pois. À espera dele. É isso. Por acaso, não tem aí um raminho de salsa, não? Não. Aqui só tem chocolate. Está bem. O problema desta lista é que não pensa nos pormenores práticos, não é? Tudo o que temos estado aqui a dizer tem um tremendo potencial para correr de forma desastrosa. Algumas das dicas desta lista são impossíveis de reproduzir aqui. Não há maneira discreta e suave de descrever algumas destas dicas, mas eu tenho de falar de uma dica sexy desta lista surreal porque envolve o uso de um donut. Penso que não tenho que explicar mais. Sim, eu acho que toda a gente já está a perceber, sim, não é? Qual é que é a característica essencial de um donut? Exatamente. Mas é isso, não é? É isso, é isso. Mas vais dizer alguma coisa ou não? Não vou só dizer que a ideia é... Para a equipe da Miranda que estava a ser maquilhada acabou de entrar no estúdio para dizer é uma coisa fundamental. A ideia é a senhora comer o donut. Mas é assim, tipo pulseira. Tipo pulseira. É isso, é. Pulseira para... Sim, é, não é? E depois... É isso. Mais uma dica. Dizer coisas puxadas durante o jantar. Puxadas? Sim, sim, puxadotas. A sugestão que eles dão parece que é impossível. Durante o jantar? Sim. Eles sugerem que a mulher diga ao homem enquanto jantam. Estás a ver a maneira como devoro este bife? É a maneira como te vou devorar a ti. Uma mulher dizia misto, eu ficava desconfiado. Também eu. Porque eu não quero ser cortado com garfo. E faz aqui comida aos pecados. Já vem basta o uso do garfo na primeira dica de que falámos hoje, não é? Mais uma. Ponham-se os dois debaixo de um lençol e leve. E liguem a ventoinha no máximo. De modo a fingir que estão a fazer amor durante um tornado. Claramente as pessoas que escrevem estas dicas não me parecem ter conhecimento de duas coisas. Nem sobre a feitura do amor. Nem sobre tornados. Ora bem, nós temos só aqui uma ventoinha de teto. Chamem-me esquisito. Sim. Mas quando eu vejo, imagina, no National Geographic, documentários sobre fenómenos da natureza. E vejo um tornado. A primeira coisa que eu penso não é eu fazia amor ali. Não é! No olho do tornado. The eye of the storm. É pá, por favor. É pá, chamem-me old-fashioned. Pá, mas não, de facto, não é. Sim, sim, eu acho que aí já somos antiquados. Já somos de outra geração, Vasco. Digamos, eu quando vi o Twister, não é? Sim, sim, sim. Não pensaste. Não pensei. Bom, eu recordo que estamos a dissecar esta lista que foi publicada pelo site Daily Edge. É uma lista das dicas consideradas mais bizarras já fornecidas pela revista Cosmopolitan para uma vida íntima super espetacular. Tens mais dicas? Tenho, tenho. Repara nesta. Para senhoras também. Cozinhe o jantar em tronco nu. Portanto, em topless. Ponha... Tu consegues, tu consegues, vá. Retome, portanto, cozinha. Ponha um pouco de molho de tomate em cada mamilo. E peça ao seu companheiro que prove para ver se está suficientemente picante. Antes de mais, malta, permita-me chamar a atenção para o binómio mamilo molho a ferver na panela. E se calhar não precisamos dizer mais nada. Depois... Isto é tão má ideia. É má ideia. Má ideia. Nunca mais ver uma bolonheza da mesma forma. Pois não. Depois há aqui coisas que se podem dizer durante o ato. Consta que faz um grande efeito falar numa língua estrangeira. Eu acho que dependerá da língua estrangeira. Claro, há línguas muito pouco sexistas. O holandês comigo não faz efeito. É pá, não. O alemão também é demasiado violento para mim. É. Dá-se ser gutia! Não, não é. Não é para mim. Frase que se podem dizer. Por exemplo... É estrangeiro? Não, não. Esta é uma frase que podes dizer na tua língua. Podes dizer em português. Trata-me... Aliás, é a senhora que diz. São tudo frases para as senhores dizerem hoje. Ah, ok, ok. Para entusiasmarem os companheiros. Ah, portanto, nós gostamos que elas digam coisas em estrangeiro. Trata-me como tratarias um selo. Eu percebo onde é que esta frase quer chegar. Percebo onde é que a frase quer chegar. Mas nunca, nunca deve ser dita durante o amor a um filatolista. Porque ele ouve isto e de imediato vai buscar uma pinça para pegar na namorada e metê-la numa bolsa de plástico. É verdade. E atenção a que parte, digamos, da atividade do selo é que estamos a falar. Pois, pois, pois. Trata-me como se fosse um selo. Deve ser a primeira parte. Sim, sim. E não aquela segunda parte do... Exato. Não, não. Sem dúvida que não. Não. Depois, há aqui uma diversão a dois envolvendo o aspirador lá de casa. Não vou ler. Não vou. Não vale a pena. Vai lá. Não vou ler. Recuso-me. Recuso-me. Não, não, não. É impossível. É impossível. É com o aspirador. É com o aspirador. Eu quero saber. É o homem assegurar no aspirador. Rita, não quer saber? Quero muito saber. O homem segura no aspirador e aspira no... O homem segura no aspirador e aspira o quê? Rai-se-me a parte. Aspira o quê? Não foi para isso que eu comecei a fazer rádio. Mas aspira o quê? Não foi para chegar aqui. Não foi para chegar aqui. Mas aspira uma coisa. Dela ou dela? Dela. O quê? Acho que sim. Não pode ser com a... Sabes que nesse caso iria... Com o poder, a força no máximo. Nesse caso iria acontecer também aquilo que aconteceu com o garfo. Que é a dica do garfo. Depois quando fosses comer pensavas. Será que foi este o garfo? Exato. A partir do momento em que usas o aspirador para isso, tu é que sempre vais pegar no teu Uber. Tu vais pensar... Uber é tempo livre. Bom. E depois há uma ou outra. Que envolve pegar nos trocos que se tem na carteira. Sim. Deixá-los no congelador uma hora. Estamos a falar de moedas. Sim. E ao fim de uma hora, tirá-las e coloca... É pá, não valeu isto. Lê lá! Não valeu. Lê! É colocá-las no corpo da mulher. Há amelheiros. Há alguma coisa há amelheiros. É pá, não vale a pena estarmos com. Ok. Acho que todos nós ganhámos muito agora. Com estas dicas. E eu gostava muito que alguém as pusesse em prática hoje, não é? E que depois nos dê. E depois nos disse, olha, sim senhor, foi uma ótima ajuda. É isso. Ok. Acima de tudo, se alguém quiser usar mais do que uma ao mesmo tempo, a gerência não se responsabiliza por isso. É isso. Ok? Um de cada vez. Ok? Também é uma expressão muito boa. É. De facto, é as horas. São dez e três. Mas pronto, valeu a pena. Valeu. Valeu sim senhor. Atrasámos a informação. Muita desculpa, mas... Nunca tinha pensado... Creio que todos aprendemos ao mundo. Aprendi imenso. Nunca tinha pensado coisas como um aspirador. Ou até mesmo um molho bolonheza. Podia ser. Mas é fascinante porque não precisas ir a uma sex shop. Tu tens tudo em casa. Tudo. Tens tudo em casa. Tudo. Sai mais barato e tudo. É isso. Dez horas e quatro minutos. Vamos às notícias. Deixa eu fazer uns cinco segundinhos de branca. Só para limpar a antena, não é? Ok. Não vamos pensar em molho. Nem em moedas. Respira a fundo. Nem em garfos.